Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Ernesto Facundes Farella, nasceu em 30 de junho de 1889, em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Ele se encarnou em 28 de junho de 1940, no Rio de Janeiro. Na obra Pioneiros de uma Nova Era, Antônio Lucena nos conta que Santa Cruz, região privilegiada do Rio de Janeiro, muito deve a Ernesto Facundes Varela. Sua atuação foi marcante em prol do movimento espírita. Ernesto casou-se muito jovem com a colaboradora do Centro Espírita Amor e Caridade, que ele fundou no bairro de Cascadura, juntamente com um grupo de abnegados companheiros. Sua esposa era excelente médium receitista, que estudava e difundia, com exemplos, o Espiritismo. Funcionário administrativo da fábrica de pólvora do Exército, situada em Realengo, transferiu-se para aquele bairro, ali se erradicando. Como espírita, era prestigioso e amigo de todos, proclamando a sua fé onde quer que se encontrasse. Fazia questão de anunciar logo a sua convicção doutrinária, sem nada temer. Mudando-se para Realengo, fundou ali um Centro Espírita, e sem mais demora, procurou simpatizantes do Espiritismo, aliciando alguns colegas de trabalho. Era o Centro Espírita, União e Caridade, do qual foi presidente na primeira diretoria. Promoveu encontros e palestras com renomados tribunos da época. Uma visão do trabalho de unificação, preconizada pelo doutor Bezerra de Menezes, cooperou com o velho ceareio Afonso Manuel do Rosário, que havia fundado em Moça Bonita, hoje o populoso e progressista bairro de Padre Miguel, o Grêmio Espírita Guia Celestes. Comparecendo ali, às quartas-feiras, para ajudar com sua palavra entusiasta, na explanação da doutrina luz do Evangelho. Já nessa altura, despontava outro grande ceareiro, que foi Vicente Moretti, no Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor. Aos domingos, Ernesto Fagundes Varela arregimentava companheiros de toda aquela região e se deslocava para Bangu, promovendo tardes fraternas e confraternizações inesquecíveis. A sua visão de trabalhador o chamava para o populoso bairro de Campo Grande, considerado a capital da zona rural, que na década de 1930 já era uma grande experiência para a seara do Cristo. Ernesto Fagundes Varela contava com a ajuda de muitos companheiros e, especialmente, do saudoso e dedicado José de Carvalho Medeiros, colaborador assíduo do Centro Espírita União e Caridade. Ambos se dispuseram a preparar o terreno em Campo Grande, congregando os espíritas ali residentes a fundarem o Centro Espírita Luz e Verdade. A obra iniciada encontrou apoio em todas as camadas sociais e a nova instituição cresceu e se desenvolveu graças ao entusiasmo aliado à fé de todos aqueles abnegados companheiros. Pesando, acima de tudo, promover o estudo e a difusão da doutrina, Varela resolveu fundar o Centro Espírita Discípulos de Jesus, na mesma sede em que funcionava o Luz e Verdade, com reuniões em dias alternados. Era mais um núcleo espírita no populoso bairro de Campo Grande, Unidos pelos laços da fraternidade cristã, prosseguindo na semeadura do bem. Um de cada lado da linha férrea para atender melhor a população, que a corria em busca de consolo e ensinamentos. Ernesto Fagundes Varela, como verdadeiro despravador, não se acomoda nem se detém. Parece que sua tarefa, nesta existência, era fundar casas espíritas em todos os núcleos populacionais de Santa Cruz. Não tem noite de folga para consagrar a família. Para ele, a família não se alimentava à esposa e aos filhos. Via em cada uma das crianças um irmão. E apoiado pelos familiares consanguíneos, era cada vez maior a sua tarefa. Santa Cruz era o final da linha da estrada de ferro da central do Brasil. Ali, não havia um centro espírita, onde a luz do Evangelho pudesse brilhar sob clarões da terceira revelação. Pensando assim, passou a visitar com frequência Santa Cruz. Simpático, conversador por natureza, aos poucos conseguiu arregimentar um grupo de amigos. Em suas palestras amistosas, o espiritismo era o ponto alto da sua conversa. Assim, em pouco tempo, conseguiu companheiros que se propuseram a fundar um centro espírita. Acertado o local de Iora, reuniram-se sob sua presidência. E foi fundado o Centro Espírita Amor e Verdade, que foi o celeiro dos espíritas de Santa Cruz. Sua desencarnação, ainda bastante jovem, ocorreu faltando apenas dois dias para completar 51 anos. O seu nome não deve ser esquecido, pois muito se deve a ele como trabalhador incansável, obreiro e responsável por todo o progresso do movimento espírita em Santa Cruz, não medindo esforços para alegar à prosperidade todo esse gigantesco trabalho de amor. Por tudo isso, pela sua vida, Ernesto Facundes Varela está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.